Música Buenas, tudo beleza? Aqui é o Léo e hoje no nosso quadro Game Resposta vamos tirar a dúvida do José Domingo sobre a configuração do jogo Pokémon Y Estamos aqui com o Citra 3DS, a versão AnTuTu que infelizmente foi atualizada A última atualização foi concebida no dia 18 de outubro de 2022 A gente segura com o dedo aqui, segura com o dedo ou com o mouse, clica em About e pode ver aqui a versão e também as informações referentes ao smartphone Bem, é uma pena Por outro lado, há outro desenvolvedor que está implementando o Vulkan no qual acarretaria em uma performance significativa justamente pelo Vulkan no caso o renderizador Vulkan ser muito mais leve que o OpenGL Bem, mas vamos lá então para a configuração Primeiro vamos preparar o emulador, clicando aqui Primeiro vamos então clicar no controle em Input e eu configurei o meu controle aqui conforme as minhas preferências É válido tanto para controle com cabo, no qual eu estou utilizando um de Xbox ou então controles Bluetooth Bem, aqui a gente simplesmente pode clicar e escolher aqui o botão da nossa preferência e assim a gente faz as nossas configurações conforme justamente as nossas preferências Voltando aqui Agora vamos clicar aqui nesse processador aqui Clicando aqui Clicando aqui Vamos as configurações ou settings Aí a gente habilita aqui a primeira função do Alcore Lembrando que o emulador Citra somente é válido para celulares de 64 bits Aqui eu já escolhi a versão Large Screen Que seria a tela pequena e a tela grande Em modo Paisagem A resolução em 480p 2x na realidade Mas se seu celular aí for um pouco mais fraco Pode tentar utilizar 240p Que na realidade é a resolução original do console A1X A resolução original do 3DS era em 240 pixels Ok? Vou habilitar o FPS aqui para mostrar como está no jogo Essa opção aqui é muito importante Enable Harder Shader Porque realmente traz um ganho de performance Em Accurate Multiplicator a gente mantém em Off No tipo de shader A gente coloca shader com cache Justamente pelos outros dois serem deficientes Serem instáveis Então por isso que a gente escolhe a opção do meio Pós-processing effect desativado Uso de texturas desativada E as outras opções desativadas Sobre a Enable Memorails É uma opção muito importante para alguns celulares Mas pode haver algum problema de visualização na tela E pode haver crash em alguns jogos Então teste e use com sabedoria essa opção Se ver que o jogo realmente tem uma boa performance E não tem nenhuma implicação na imagem Pode seguir usando porque é excelente É altamente necessário Justamente porque tem um boost aí de ganho na performance do jogo Mas se ver se seu jogo vai crashar Ou der algum problema de tela Realmente aí é melhor desabilitar essa opção Então aqui na velocidade No percentual da velocidade Em 100% A gente mantém o New 3DS mod desativado A gente habilita essa opção Porque justamente é equivalente A CPU dos nossos celulares A emulação em alto O sistema eu coloquei em português Até depois eu vou explicar o porquê Primeiro vou manter em inglês aqui Listante aqui em alto Tema daí Você pode escolher temas Inclusive para o Citra De sua opção E as outras opções Deixa como está O áudio Se realmente o celular for muito Mas muito fraco E estiver travando bastante Pode utilizar a redução do Stuttering Mas obviamente vai haver um ganho de latência O jogo vai ficar mais lento Mas o áudio será corrigido A gente sabe que o áudio A emulação de áudio também pesa Mas somente esse aqui Esse aqui somente se utiliza em último caso Aí ok Já temos aqui Preparado Na realidade A nossa configuração Agora sim Vamos para o jogo Certo? Clica aqui nos três pontinhos Vamos clicar Em install FIA Mas antes disso Vou entrar lá No gerenciador de arquivos Você pode utilizar também O seu gerenciador de arquivos De preferência Eu vou vir aqui na pasta download Eu já deixei uma pastinha aqui Pokémon com tudo pronto E na realidade Tanto o jogo Quanto a atualização O update Eles vêm zipados Eles vêm no arquivo zip Eles vêm compressos Para descompactar É muito simples Somente clica aqui Em cima do arquivo E aí eu utilizo O ZArchiver Que realmente É um programa Um aplicativo muito bom Para descompactação No Android E simplesmente Vou em Extrair para nome do arquivo Somente uma vez E justamente Ele faz a descompactação Da pasta Justamente no próprio ambiente Aonde você já está Utilizando Aqui ó Arquivo descompactado Com sucesso Certo? Após isso Eu simplesmente Venho aqui Clico em mover Trago ele para o ambiente No qual já estou trabalhando Escul a pastinha E também faço A exclusão Aqui Do arquivo zip No qual não vamos Mais precisar Certo? Agora sim Fechando aqui Vamos novamente Clica aqui nos três pontinhos Clica em Clica em Instal Cia Pasta download Vamos na pasta Pokémon E aí selecionamos O update E selecionamos aqui O jogo Para fazer a instalação No formato Cia Muitos dizem que Tem diferença Eu em relação ao formato 3ds Não senti nenhuma diferença Mas eu instalo O Cia Somente por conveniência Bem Vamos clicar aqui E agora Ele vai começar A fazer a instalação Do jogo E a instalação Do update 1.5 Bem Aí é um processo Que demora Um pouquinho Dependendo do jogo E dependendo Do celular Então Eu vou fazer aqui Um corte de vídeo E quando estiver chegando Lá perto do 100% Daqui um pouquinho A gente Já volta Já estamos Quase concluindo A nossa Instalação Um lembrete Muito importante Muitos jogos No formato Muitos jogos Dos Estados Unidos Ou seja Rons Americanas No formato Cia Não instalam Nesse emulador Somente Rons global Europeia Ou japonesa Então Agora está instalando Aqui o update A atualização É mais rapidinho Eu tentei procurar A versão americana Desse jogo Para fazer a instalação Mas acabou Não funcionando Então Aí depois Eu fiz a instalação Da versão europeia E aí Sim foi instalado Com sucesso Então Baixe Outras opções Outras rons Para testar Porque o problema Às vezes não está No emulador E sim Na ron E no caso Nesse caso Em específico Rons No formato Rons Perdão Dos Estados Unidos No formato Cia Não estão instalando No emulador Citra Antutu Certo Então Verifique aí A sua ron Para ter certeza Para certificar Que a sua instalação Será efetuada Com êxito Somente para relembrar Rons Global Europeia E japonesa Essas instalam Com sucesso Enquanto Muitas rons Americanas Acabam Não instalando E deixe chegar Ao 100% Pois Se você não Deixar chegar Ao 100% A instalação O jogo Pode ficar Corrompido E não abrir Não executar No emulador Certo Seguindo aqui Agora vamos Clica nos três pontinhos Clica em Refresh Library E aí sim Foi instalado Certo Vamos conferir Aqui Nessa pecinha De quebra-cabeça A DLC Também Foi instalada A atualização O patch Da versão 1.5 Então aí tivemos Êxito Na nossa Instalação Porque deixamos Chegar ao 100% Sem sair da tela Do emulador Sem interromper Processos Durante o procedimento De instalação Bem Agora aqui Vamos abrir Um jogo Para mostrar Dois detalhes Muito Importantes Referentes Ao próprio Jogo Estão vendo Aqui O idioma Português Não aparece Como podem Ver Eu vou Voltar Novamente Aqui O português O português Não está Aparecendo Estranho Léo Bem Agora tem um detalhe Muito importante Que também Vou demonstrar Para vocês Clicando aqui A gente pode Acessar O cheat code Ó Essas informações Eu deixei Aqui Numa pastinha Eu deixei Aqui Num arquivinho Volta Aqui No gerenciador De arquivos Vamos Em download Na pasta Pokémon E aqui Tem o arquivinho Que estará Lá no Papo Gamer No canal Do Telegram Para quem Quiser baixar Esse arquivinho Aqui E aí sim Vai poder Jogar O seu Jogo A 60 FPS Normalmente Ele já Vem um Código Pré-ativado Mas é um Código Que não Funciona E sim Os códigos Que realmente Funcionam São os Que estão Aqui Na tela Estou até Deixando Aqui um Pouquinho Mais de Tempo Para quem Quiser Inclusive Tirar um Print Screen De tela E poder Copiar Os códigos Ou então Ir lá No Papo Gamer Pegar O arquivinho E simplesmente Editar Aqui No Emulador Voltando Aqui Simplesmente A gente Clica Em Edit Sheet E aí A gente Pode Simplesmente Colar Aqui Os códigos Certo Novamente Clica Aqui Nessa Casinha Vamos Em Edit Sheet Code Em Edit Sheet E aí Os códigos Que temos Lá Naquele Arquivinho TXT Podemos Colar Aqui E aí Sim Fazer O jogo Rodar A 60 FPS Pois Esse Jogo Ele 30 FPS Voltando Aqui Então Está ok Já abrimos O jogo E agora A gente Vai Sair Dele Vamos Sair Aqui Voltando Agora Lá No Gerenciador De Arquivos Vamos Fazer Um Outro Procedimento Clicando Aqui Vamos Lá Na Nossa Pastinha Pokémon Download Pastinha Pokémon Esse Arquivo Load É Extremamente Importante A gente Simplesmente Vai Copiar Aqui Como Está Mods A gente Copia Aqui Vamos Copiar Mods Aqui E Vamos Vir Na Pasta Citra Emu Simplesmente Vamos Aqui Vocês Podem Ver Que Não Existe A Pasta Load Então Temos Que Criar Clica Aqui Nos Três Pontinhos Novo Pasta E Vamos Escrever Load Assim Como É No PC A gente Sabe Que Esse Citra Aqui Ele É Um Port Do Citra De Computador Cri Criado Criado Pasta Load Simplesmente A Gente Cola Aquele Arquivinho Que Copiamos Aqui Pasta Mods Ok Ah Mas Eu Não Encontrei Aqui No Meu Armazenamento Principal Se Não Instalar Aqui No Armazenamento Principal Ele Vai Estar Em Android Data E Vamos Até A Pasta Do Citra Que Está Praticamente Quase No Final Aqui Ela Fica Aqui Está Org Ponto Citra Ponto Emu E Aqui A Gente Cola A Pasta Londe Justamente Já Com O Arquivinho Aqui Esse Aqui É O Código Do Jogo Certo Voltando Aqui Então Feito O Procedimento Fechamos O Gerenciador De Arquivos Clicamos Nos Três Pontinhos Perdão Nos Três Pontinhos Não Aqui Na Engrenagem E Vamos Até O Idioma E Vamos Mudar Para Português Ok Somente Vou Dar Uma Conferida Aqui No Controle Novamente Tudo Certinho Fiz Aqui Uma Conferência Novamente Agora Vamos Clicar No Jogo Para Abrir E E Agora Aparece Português Aí Está O Jogo Totalmente Em Português E Aqui Eu Vou Deixar Aqui Também Controle De Tela Para Quem Querer Utilizar Para Quem Querer Testar Aí O Controle De Tela Vamos Deixar Aqui Iniciar O Jogo Olha Só Quem Diria No Emulador Para Celular Também Traduzido Pokémon Y Flon Muito Bacana Né Agora Ele Tem Uma Conversinha Aqui Esse É Uma Espécie De Um Treinador Um Professor Fala Um Pouco Da História Aqui Dos Pokémons E Aqui A Gente Simplesmente Faz A Nossa Configuração Aí Ele Diz Aqui Como Como Você Aparenta Ser Aí Eu Vou Escolher Aqui Esse Personagem Aqui Aí A 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 Aí A A A A Aperta Enter E Aí Está Confirma Pode Ver Que O Jogo Está Rodando A 60 FPS Normalmente Esse Jogo Aqui Ele Roda A 30 Originalmente Mas Agora Aqui Temos A 60 Só De Gameplay Só Peço Desculpa Mas Quis Demonstrar Bem Completinho O Tutorial Para Quem Quiser Desfrutar Realmente Desse Jogaço A 60 FPS Aí Está Pode Ver Realmente Muito Bom Mesmo Olha Se Olhou No Espelho E Aqui Se Arruma Para Ficar Todo Bonitão Aí Para Fazer O Início Da Sua História O Início Das Jogatinas Que Deve Ser A Mãe Dele E Veja Só Em Português Os Nossos Smartphones Aí Traduzido O Pokémon Y E Toda A Sua Configuração Em 60 FPS E Assim Respondemos A Dúvida Então Do José Domingos No Nosso Quadro Game Resposta Muito Obrigado A Todos Que Aqui Siga Assistindo Nossos Outros Vídeos Tutoriais Reviews E Game Plays Que Temos Aqui No Nosso Canal De Coração Um Grandíssimo Abraço A Todos E Até Mais Tchau Tchau